Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do nosso canal Então galera, no vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês porque que as suculentas tem suculentas que são peludas Como essa lindíssima aqui, que é a minha Kalanchoi tomentosa, gente, olha que planta mais linda, né? Ela é muito perfeita, a coisa mais linda, ela é peluda, né gente? Por que que tem suculentas peludas? Será que o pelinho nas suculentas serve só por estética, só por boniteza? Será, gente? Eu já vou dizendo logo aqui no começo que não, mas pra você saber tudo que vai acontecer e tudo pra que serve esses pelinhos nas suculentas E em outras plantas também, eu peço pra que você é novo, desce aí embaixo, ó, já se inscreve Vem fazer parte dessa família que tá crescendo todo santo dia, tá? Aperta o botãozinho vermelho que tá lá embaixo escrito em inscrever-se Quando ele ficar cinza quer dizer que você tá inscrito aqui no canal, hein? E ativa o sininho de notificações do lado, porque toda vez que eu postar um vídeo Vai chegar uma notificação no seu celular mostrando que tem vídeo novo aqui no canal, ok? E já deixa o seu joinha, o seu like nesse vídeo Pra ajudar esse vídeo a chegar pra mais e mais pessoas E pra mim trazer mais novos conteúdos pra vocês se manterem informados, ok? Então, gente, sem enrolação, que eu sei que vocês estão curiosos pra que que servem esses pelinhos nas suculentas, né? Então, bora lá! Então, galera, certamente vocês já sabem, né, que suculentas com pelinhos, né? Como essa Echeveria aqui Ela dá uma beleza extraordinária, né, gente? É uma planta maravilhosa, eu não tenho o que dizer sobre essa planta, né? Olha esses pelos, gente, dá vontade de ficar tocando nela o tempo todo, né, gente? Mas, já vou dizendo uma coisa aqui, gente Isso daqui não se chama pelos, tá bom? O nome correto de se chamar é tricomas, tá, gente? Eu vou estar escrevendo aí na tela, tá? E todas as suculentas que eu mostrar nesse vídeo E eu souber a identificação delas, tá? Eu também vou estar deixando aí no vídeo Pra vocês saberem quais são essas suculentas peludinhas que eu estou mostrando aqui, ok? Sem dúvida, né, gente? As suculentas peludinhas conquistam um lugar ainda mais no seu coração, né? Porque elas são muito fofas, hein? E plantas peludas, gente, são bem diferentes, né? É muito difícil você encontrar uma planta peluda, né? E isso é muito legal mesmo, tá bom? Então, vamos lá, gente, porque eu sei que vocês estão curiosos Pra que que servem esses pelos nas suculentas, né? Em outras plantas em geral Eu vou falar tudo isso e mais um pouco pra você aqui nesse vídeo, ok? Então, bora lá? No reino das suculentas, gente, de outras diversas plantas, tá bom? Existem muitas plantas que têm pelinhos, né? Que são os tricomas, tá bom? Tem muitas espécies de suculentas que têm O que que servem esses pelinhos? Será que é só por boniteza? Os tricomas, as suas suculentas, gente, os pelinhos, né? Servem pra quê? Primeira coisa, gente Esses pelinhos servem para evitar a perda de água das suas suculentas Por transpiração, tá bom, gente? Então, tem aqueles dias que estão muito quentes E as suculentas, gente, dentro das folhas delas são recheadas de águas, né? E aquela água com muito sol acaba evaporando, né? Aos poucos e acaba secando a folha com mais rapidez, tá bom? Então, essas suculentas peludas, esses pelinhos Evitam essa transpiração excessiva das suas suculentas E assim, diminuir a secura das suas folhas Então, gente, vocês viram que legal? E esses pelos, gente, nas plantas São classificados em três grandes grupos, tá bom? Que entre eles são Tricomas tectores Tricomas glandulares E tricomas mistos E cada desses tipos de pelos, gente, tem uma função específica, tá? Eles são diferentes umas dos outros, tá? Aqui na descrição eu vou deixar o link de um site Que vocês vão poder ler pra que serve direitinho, tá bom? Cada desses tricomas, né? Cada tipo desses pelos Caso vocês se interessem, tá? Então, o primeiro link na descrição Tá o site de onde eu tirei É cada função desses pelos, ok? Então, gente, além deles Evitarem a transpiração da planta Pra não perder excesso de água Ela também tem várias outras funções E eu vou falar agora pra vocês Terem conhecimento de que Pra que mais serve esses pelinhos nas suculentas Os tricomas exercem um papel extremamente importante Para o vegetal Principalmente no que diz respeito à defesa Os tricomas granulares, por exemplo Eliminam substâncias repelentes Ou que provocam irritação Evitando, assim, os herbívoros Os tricomas tectores, por sua vez Realizam uma barreira mecânica Contra os insetos Impedindo seu deslocamento A defesa contra herbívoros Não é o único papel protetor dos tricomas Ou os pelos nas suculentas Pois eles atuam ainda Refletindo a luz solar Então, gente, esses pelos também servem como Uma barreira de proteção, né? Tipo um sombrite em volta da planta, né? Evitando que ela se queime com tanta facilidade, tá? Então, ela rebate a luz solar dela, né? E assim ela não queima Com tanta facilidade como as outras Tricomas glandulares Podem produzir substâncias aromáticas Que atraem os polinizadores Garantindo a fecundação Além disso, tricomas glandulares São encontradas em plantas carnívoras Nas quais produzem substâncias viscosas Que aprisionam alguns organismos E possuem enzimas Que ajudam na digestão dos insetos Que legal Então, cada tipo de pelo tem uma função, né? Então, como eu disse Se vocês quiserem saber mais explicitamente Sobre cada um desses pelos O site vai estar aí na descrição do vídeo, ok? Pra vocês darem uma olhadinha Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? De saber um pouco mais Pra que servem esses pelos nas nossas suculentas, né? Ó, olha que maravilha E esses pelos, gente, pode aparecer Tanto em plantas que não são suculentas E pode aparecer em vários diversos gêneros de suculentas Como calanchoe, equeveria, tá bom? Então, tem vários tipos de suculentas Que também tem esses tricomas, né? Que são os pelos, ok? Então, quem estudou aqui junto comigo Sabe que agora não vão chamar mais pelos, gente São tricomas, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá bom, gente? Só recapitulando, gente Pra que que servem mesmo os pelos? Os pelos servem para reduzir, né? A transpiração da planta Assim ela não vai perder as suas águas, né? Com facilidade, tá bom? Serve também para proteger contra insetos, tá bom, gente? Por isso que geralmente as suculentas que têm pelos São mais difíceis de ter pulgões, tá bom? Cochonilhas Porque esses pelos ajudam, tá bom? E ajudam também contra lesmas As lesmas, esses pelos dificultam A lesma de locomover na sua planta, tá? Então, assim, protegendo ainda mais Também serve para proteger contra o sol, tá bom, gente? O sol bate na sua planta Aquilo ali, os pelos da sua suculenta Funciona como um sombrite, né? Que acaba refletindo a luz E acaba não queimando a sua suculenta Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito mesmo que vocês tenham gostado, tá bom? Desse conteúdo Se vocês gostaram, gente Não se esqueça Se inscreve aí no canal Deixa o seu like E compartilha esse vídeo, ok? E esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Tchau, tchau!